Essa é a inconsequência Não é nada, quase nada Eu vou te dizer a todos que ela não foi, não sofreu nada Não deu em nada Eu voltei pra minha nota como eu gosto pra você Vou cantar como a minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, eu me faço lá se dou Fica sempre sem nenhuma pequena uma nota só Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma Filreu-t-a-phone a single note Other notes are bound to follow But the root is still that note Though this new one is the consequence of the one we've just been through As I'm bound to be the unavoidable consequence of you There are many people who've been talking, talking, talking Just say nothing or really nothing I have ever seen about this show E aí Muito obrigada Antoine Fatou Brett Allen Derek Desenso Lucas Holmes Boa noite